Pedia pra sair pra dançar com as tuas amigas e ir pra casa e ser louco? Ei, fica tranquilo, fica tranquilo que lá em casa ela dança também. É uma Dana. Dana? Ô minha filha, toda essa vergonha eu não sabia que tu era isso daí. Pai, não foi o que o senhor tá pensando. Foi como então? Não foi daquele jeito. Como é que é? Eu vou te arrochar! Tu fez tudo isso pro meu pai não gostar de ti. Por quê? Não quero me casar. Tu vai casar assim com ela, você vai fazer tu sofrer. Sofrer? Ou tu casa ou vou te arrochar em dois. Esse. Esse? Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo.